Oi. Carteira de habilitação e documento do carro, senhora. Eu tava correndo muito? Sim, e passou por uma placa de pare. Unidade 25 respondendo ao chamado. Preciso que saia do veículo, senhora. O que que tá fazendo? Senhora, eu preciso que se sente. De quem é esse sangue? Eu não... Que sangue? Em suas mãos e em seus pés. Você fez alguma coisa com seu bebê? Ela tá bem. A minha bebê tá bem. 727L30, tem um bebê recém-nascido com problemas respiratórios que está ficando azul. Vai, 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 vai. Jiminy, a Newt tá esperando por ela. Cheque os hospitais. Veja se deram falta de um recém-nascido. Entendi. Williams!